Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de terça-feira, 14 de novembro de 2023. Eu não costumo começar o vídeo pedindo pra vocês deixarem o like nem pra compartilhar, mas nesse vídeo eu abro uma exceção. Eu peço o engajamento de vocês, já clica no botãozinho de joinha, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente o máximo que você puder. E também deixa aqui um comentário expondo a sua indignação com o que eu vou trazer aqui na sequência pra vocês. Se a coisa pro Lula já tava ruim, acabou de piorar. Eu não sei se o Pix não caiu, se a Globo estopou, o que que rolou. Mas o fato é, a Globo jogou no ventilador que o ministro dos Direitos Humanos pagou a viagem da primeira dama do tráfico pra ir a Brasília, inclusive oferecendo cargo público. E ainda o UOL deu uma mãozinha se juntando a Globo, expondo um vídeo que começou a viralizar agora há pouco nas redes sociais. Eu quero trazer tudo isso aqui pra vocês na sequência. E ainda de quebra, só pra mostrar como que hoje o dia foi complicado pro PT. Logo pela manhã, o Estadão trouxe isso daqui, ó. Documentos contrariam versão do Ministério da Justiça sobre reuniões com mulher do líder do Comando Vermelho. E aí, expondo toda a contradição, a coisa fica pior quando eles relatam aqui que uma ONG chamada Liberdade do Amazonas, criada supostamente para defender os crimes dos direitos humanos dos presos, foi quem financiou, que pegou dinheiro, que esteve envolvido na parte financeira. Olha lá, no caso da ONG da Luciano, a contabilidade do Comando Vermelho e Amazonas registra R$ 22.500 para o mês de fevereiro, indicando que a entidade é, na verdade, sustentada pelo Comando Vermelho. Aluguel da casa R$ 1.500, salário de advogada R$ 7.200 e salário de funcionários R$ 9.000. São as principais despesas. Ainda há registro de transferência de R$ 12.562 e R$ 10.000 para a entidade, novamente feitas por Alexandre Fonseca, da Turma do Comando Vermelho. A coisa vai de mal a pior para o Lula. O dia já começou com essa bomba. E agora, à noite, o trem terminou de entortar de vez. Olha só, cheguei a vê-lo em audiência. Audiencias, deixando bem claro, não foi uma. O S do plural aqui faz muita diferença nessa manchete do Globo. Mas nunca conversei pessoalmente, diz Dama do Tráfico, sobre Flávio Dino. O Ministério da Justiça, no entanto, negou qualquer audiência do titular da pasta com a presença de Luciane Barbosa Farias. E aí, eles relatam aqui alguns passos a passos e tudo mais. Só que o que chama a atenção... O que chama a atenção é isso aqui. A Dama do Tráfico afirmou ainda que a viagem foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, após receber um convite para que integrasse o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Amazonas, cargo que ainda não tomou posse oficialmente. procurada pelo Globo, na pasta de Silvio Almeida, afirmou que o ministro e nenhum secretário se reuniu com Luciane, mas ainda não se manifestou sobre o possível custeio da viagem. Ou seja, não sei de nada, não sei o que está acontecendo. E aqui, eles reforçam. Ainda não tomei posse no Comitê. E nem sei se vou conseguir tomar devido toda essa repercussão nacional no nome da minha pessoa. As manifestações ocorreram depois que o Estadão revelar que Luciane esteve com os secretários de Flávio Dino, mas seu nome não foi registrado na agenda oficial. Beleza, que eles descrevem. E aí, seguindo essa linha do Globo, o UOL disponibiliza o vídeo que a própria senhora fala para não ter ali chance, pontuação nenhuma para o Dino falar que é fake news e vai processar alguém. Olha isso aqui da própria senhora aí, dizendo que quem bancou a viagem e ainda convidou foi o Ministério dos Direitos dos Humanos. Olha só. Mas fui à Brasília recentemente, como postei nas minhas redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos dos Humanos, porque estou como membro do Comitê de Prevenção e Combate à Cultura aqui do Estado do Amazonas. Ainda não tomei posse. Não sei se ainda vou conseguir tomar posse devido a toda essa repercussão nacional. Está aí. A própria falando aqui esse ponto que a manchete do Globo, que saiu agora no finalzinho da tarde, no comecinho da noite, sai. Ou seja, o Comando Vermelho mostra que está anos luz à frente do PCC. A gente ficava indignado quando via as matérias aqui, dizendo que o PCC queria investir na formação de candidatos de concurso para juízes e promotores, querendo formar advogados e tudo mais. Sabe por que eu falo tudo isso? Que ainda temos essa matéria que saiu pelo Metrópolis aqui com o Paulo Capelli. Condenada, filha de Iberamar, recebe prêmio de responsabilidade social. Enquanto em Brasília tem aí a dama do tráfico, no Rio de Janeiro tem a filha do Iberamar recebendo prêmio. Olha só. Condenada por passar recados de Fernandinho Iberamar ao Comando Vermelho, Fernanda recebeu o prêmio de responsabilidade social na Câmara. Presta atenção nessa matéria que bizarra isso que temos acontecendo no Rio de Janeiro. Aqui eles começam falando que ela foi condenada em abril deste ano por repassar mensagens do Iberamar à liderança do Comando Vermelho. A vereadora Fernanda Costa, filha do notório traficante, recebeu o prêmio de responsabilidade social. Detalhe, a senhora é vereadora. Olha só como eles estão envolvidos na política. O troféu e o diploma foram entregues na última quinta no plenário da Câmara Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde Fernanda atua como parlamentar. Se você não compartilhou esse vídeo, compartilha, deixa seu like e comenta. Eu tenho certeza que 99,9% da população, assim como eu, até ver essa matéria, não sabia que temos a filha... Olha só, presta atenção. Filha do Iberamar como parlamentar no Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. A honraria foi concedida pela Associação Grupo para Todos, que defende a bandeira da diversidade sexual. O troféu estampa as logomarcas do governo do Rio de Janeiro, o ERJ e da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias. Filiada ao MDB do Baleia Rossi, Fernanda tem 34 anos e segue na política, mesmo sete meses após a condenação pelo Tribunal Regional Federal de Rondônia. Ou seja, alguém que não podia nem estar exercendo um cargo, não só exerce, como é homenageada pelo Estado do Rio de Janeiro. Aí aqui eles continuam, ó. Pombo Correio do Tráfico. Olha só como tem o trem... Na verdade, a gente não precisa entrar no detalhe, né? Filha de quem é? Mas aqui eles ainda dão mais contexto, ó. No início de abril, filha de Fernandinho Iberamar foi condenada após a Polícia Federal e o Ministério Público apontarem que ela usava visitas ao pai preso desde 2001 para passar instruções a lideranças do Comando Vermelho. Mesmo há mais de 20 anos na cadeia, Fernandinho Iberamar ainda é visto como uma das mentes mais brilhantes do mundo do crime. Fernanda visitava o pai para tratar de assuntos inerentes à prática de crimes. Os recados eram feitos em linguagem codificada para estabelecer comunicação com os integrantes do grupo, os criminosos e dificultar a ação de polícia para dificultar a identificação, diz o trecho da denúncia apresentada. Fernanda foi condenada a 4 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. A sentença determinou ainda que a Justiça Eleitoral fosse oficiada para pôr fim ao mandato da vereadora que se elegeu pelo município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu não sei o que é mais absurdo. Ela não está presa, ela se eleita, ela receber honraria. De verdade, eu não consigo ver. E nós aqui inocentes, preocupados com o PCC aí, querendo formar advogado. Dá uma olhada no grau que já está o Comando Vermelho ocupando a sociedade. Transformando a sociedade brasileira em um narco-estado. Isso aqui é bizarro. Por isso que eu falo, está tudo perdido, está tudo ferrado, está. Então, beleza. É o melhor momento para você, que é um brasileiro de bem honesto, que não se vende, que não se corrompe, ir para cima. Se candidata aí, próximas eleições, entre. Coloque seu nome disponível. Há uma vaga na Câmara como vereador, como vice-prefeito, como prefeito. Nos conselhos, se movimente. Não vem com essa história em, ai, o Brasil está perdido, ai, não vai dar em nada. Se você acredita nisso, beleza. Vaza do Brasil. Eu estou comentando isso em várias pessoas aí. Em vários comentários, eu estou respondendo. Faço questão de responder para as pessoas aí, que além de estar desanimado, tentam desanimar aos próximos. Se eles estão desanimados, nós não estamos. Como o Nicolas fala, como o Bolsonaro fala, como várias pessoas falam, isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de 10 metros. Quem tiver mais fôlego, vai vencer. E se a gente entrou nessa, eu acredito que não é para parar na metade do caminho. Isso aqui é algo que está acontecendo há não sei quantos anos, 10, 20, 30 anos. Agora está chegando no conhecimento da população. Isso sempre aconteceu. Se agora a gente está entendendo como está funcionando tudo, chega a hora da gente reverter. Por isso eu falo, dobre os joelhos, que nem alguém comentou. Ah, não precisa mais nem de oração, tem que ir para a rua isso e aquilo. Oração nunca é demais. E tem outra, se você ora, quando acontecem essas questões, como eu trouxe aqui, do globo, jogando no ventilador, não pense que vai dar em nada, que não sei o que lá. Se você orou, se você pediu para Deus, se você fez um pedido para Deus, Deus, comece a ajeitar a situação. Ele vai usar essa turma mesmo. Afinal, a briga entre poder é entre eles. Quando isso acontece, não venha me comentar, ai, não vai adiantar, que não sei o que lá. Então, não faz sentido você pedir para Deus, não faz sentido você dobrar seu joelho, fazer jejum e oração. É sobre isso, eu só quero que vocês raciocinem com a razão. Deixa a emoção de lado. O Brasil está feio, mas tem muita gente boa, disposta a lutar e a mudar essa nação. Curta, comente, compartilhe e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.